Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Este é o terceiro vídeo de uma série de solfejos com semicolcheias, solfejo rítmico. Se você está chegando agora, dá uma olhada nos vídeos anteriores, você pode usar a playlist Leitura Rítmica, que tem no YouTube, e se você não está no YouTube, eu sugiro que você vá para o YouTube, porque lá os vídeos estão bem organizados em playlists. Nas aulas anteriores eu já expliquei bastante, então hoje vamos direto para o exercício. Um, dois, três, cá! Ta 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 Tá, 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 tá. Com o instrumento, um, do, te, cá. 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 Eu posso te ajudar se você tiver interesse em aprender música desde o início, apenas por prazer ou hobby. Se você tiver algum conhecimento de música, por exemplo, você já canta em coral, já toca um pouquinho de piano, um pouquinho de violão ou um outro instrumento e tem vontade de aprender um pouquinho mais. Posso te ajudar se você tiver objetivo de estudar para o vestibular de música. Eu posso te ajudar se você já toca um instrumento profissionalmente, se você é cantor, professor de música ou professor de artes com vontade de aprender um segundo instrumento ou expandir o seu conhecimento musical e didático. Você pode encontrar o meu material gratuito no YouTube, Instagram e LinkedIn. São vídeos curtos de cinco minutos. No YouTube é legal usar as playlists, que estão bem organizadas por assunto e sequência didática. Para cursos pagos com aulas gravadas, você pode usar o link na descrição deste vídeo. Se você tiver no Instagram, o link fica na biografia. Para aulas particulares, você pode enviar um e-mail para moiralabate, com dois Bs e um T, arroba gmail.com. Se você acessa sempre o conteúdo gratuito no YouTube e quer dar uma contribuição financeira mensal, pode tornar-se membro, clicando no botão azul Seja Membro. Ou, para uma contribuição única, Tenho Coração, Valeu Demais. Para outros tipos de doação, tem o Pix, o Catarse, o Padrim ou o PayPal. Bom estudo e até o próximo vídeo.